Alguma vez na vida você já entrou num balde de gelo? Sabe pra que que serve? Solta a vinheta! Júlio Moraes, o seu Rain Coach, responsável pela corrida inteligente. Fala Corredores Plantão, tudo bem? Mais uma vez estamos com o grande Henrique Cunyoshi. Fala monstro! Fala Julião, beleza? Maravilha! Henrique, uma perguntinha que eu não quero calar, mestre. E essa história de você, vamos supor, faz um treino longo e aí você vai lá, pum! Então, entra num balde de gelo, uma banheira de gelo, funciona isso? Cara, apesar de ser muito sofrido entrar na banheira de gelo, funciona. Boa! A gente acredita que a imersão no gelo, ela ajuda na recuperação muscular pós treino. Então, depois de você fazer um treino muito intenso, uma corrida muito longa, você fazer a imersão no gelo, você entrar, principalmente com as pernas, né? Que é a musculatura que a gente mais usa na corrida, na banheira de gelo, vai ajudar bastante na recuperação muscular. Como é que funciona isso? A gente acredita que, quando você entra na banheira de gelo, primeiro tem um efeito analgésico, então, o gelo por si só, ele ajuda a diminuir as dores que você sente pós corrida. Importante! Isso é muito legal. E a outra parte é a parte de recuperação muscular. Então, quando você entra na banheira de gelo, a gente tem uma coisa que a gente chama de vasoconstrição. Então, o que é? Os nossos vasos sanguíneos, eles ficam um pouco menos calibrosos. Eles passam menos sangue. A partir do momento que você sai da banheira, esses vasos têm uma vasodilatação reflexa. Então, esses vasos que ficaram bem pouco calibrosos, eles ampliam o seu raio, o seu diâmetro, e aí tem ele a acelerar a lavagem dos metabólitos. Então, aquelas coisas que ficam acumuladas no músculo, que dão aquela sensação de perna pesada. Então, geralmente, quando a gente faz a banheira de gelo, a gente sai de lá falando, caramba, estou novo, quero correr de novo, por causa dessa lavagem. Muito bacana, muito bacana. O que é interessante, pessoal, que o Henrique falou, essa questão da recuperação. Quando a gente treina, a gente está perdendo performance. A gente está quebrando fibras musculares, quebrando tecido ósseo. E essa imersão na banheira de gelo é muito importante para a sua recuperação. E uma outra perguntinha, Henrique. Tem um tempo aproximado para ficar na banheira? Tem, tem sim. A gente tem que controlar a temperatura da banheira de gelo e o tempo que você fica nela. A temperatura, a gente tem uma continha básica que a gente fica de 8 a 12 minutos na banheira de gelo, numa temperatura de 8 a 12 graus. Então, a gente sabe que não adianta você ficar numa banheira a 2 graus, muito gelada, porque o efeito não vai ser mais benéfico do que a 8 graus, então não tem por que você sofrer tanto. E, ao mesmo tempo, não tem por que a gente colocar a banheira lá e ficar meia hora na banheira de gelo. Então, a gente sabe que você não precisa sofrer por 30 minutos para ter um efeito benéfico do gelo. Então, a gente fica de 8 a 12 graus, de 8 a 12 minutos, mais ou menos assim. Ó, fácil decorar, 8 a 12 ou 8 a 12. Já sabe, temperatura e tempo. É isso. E agora, a última pergunta, Henrique. Qual que é o seu Instagram para a galera que seguir lá, cara? Arroba Henrique Cune. Arroba Henrique Cune. Vai pipocar em alguma parte aqui da tela, tá? E, galera, caso vocês queiram mais dicas sobre fisioterapia, coloquem aqui embaixo. Marque todos os seus amigos, corredores ou aspirantes à corrida aqui embaixo, aquela pessoa que falou Putz, ele precisa fazer uma banheira de gelo. Marque aqui embaixo que vai ser muito importante para o seu amigo aprender mais com o grande Henricão aqui. Se você não me segue ainda no meu novo Instagram, a Corrida Inteligente, segue lá, que tem muitos conteúdos que são animais para você. Beleza, Henrique? Fechado. Obrigado, irmão. Bora lá. Bora.